Música Fala Spartan, uma vez com vocês, aqui quem fala é o Spartan Game com mais um vídeo pra vocês E dessa vez continuando com a nossa campanha comentada rumo à independência dos Estados Unidos da América no Empire Total War Bom, eu falei errado aí, na abertura, mas tudo bem, acontece Bom, no vídeo passado a gente conseguiu destroçar um exército inglês Eles estavam mandando reforços nessa área aqui, marchando pra Mayene Mayene, né, Mayene, é Mayene, tá marchando pra cidade de Mayene, né Mas o nosso exército aqui americano interceptou ele e conseguiu eliminá-lo Inclusive ele já tá aqui todo destruído, inclusive uma cavaleira dele ganhou experiência, né Óbvio, foi uma grande batalha, assim como muitas tropas minhas ganharam experiência Que já faz uma grande diferença nessa batalha, né Mas tudo bem Bom, eu já estou recrutando aqui mais duas unidades, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar um exército secundário Assim que a gente expulsar esses caras, dominar as duas regiões, tanto esquerda, tanto direita Nós vamos começar a criar vários tipos de exército Tanto de cavalaria, tanto de canhão e etc Assim como a gente tá aqui também, né Segurando o porto é inglês, né Mas tudo bem Eu quero dominar a cidade aqui, pessoal Que é a cidade que está sustentando todas as outras praticamente Porque é daqui que tá vindo tropas de daqui E essa aqui de Nova França, de Quebec, né Será que a gente pode lutar contra o nosso próprio exército? Eu não sei, espero que não Mas esse exército tá se recuperando, né Esse aqui já está também Acho que esse aqui já aguenta pelo menos um pouco Deixa eu ver que esse exército aqui É, tem um exército muito forte aqui dentro Muito forte Mas tudo bem Vamos então passar o turno e ver o que acontece Aqui Os ingleses Vamos passar rápido Olha lá, como vocês estão vendo Eles não fizeram tantas movimentações Apenas se ficaram naquele lado Daquele lado de cima, né Na cidade de Mayane No local, né Que é onde eles estão fortalecendo mais Fortalecendo ali Isso é um sucesso Bom, não sei como, né Bom, mas aqui eles já tem praticamente um exército cheio Aqui já tem outras tropas aqui Eu vou pegar essa minha tropa e me aproximar da cidade Já vou colocar aqui Mais tropas, ó Vamos recrutar mais tropas aqui também O que que eu... Ó, eu não tenho mais dinheiro Quanto eu vou inserir no próximo turno? Seiscentos e sessenta e três E aí já acaba tudo que eu tenho E aí é só conquistar depois Ok, então um turno aqui É um turno Vamos ver aqui A gente ainda não conquistou praticamente nada Eu quero conquistar essa área aqui primeiro Vamos ver aqui Aquele nosso naviozinho Tá lá no fundo Cadê ele? Aqui Ele já tá Ah, ele já tá Ah, ele já segurou aqui Ele não tava Ah, tudo bem Pegamos ali em cima Aqui em cima Como é que tá? Temos um navio inglês aqui Olha, eles tem muitos navios, cara Acho que eu não vou fazer frota Porque nosso objetivo é mais em terra Então pra que fazer frota, né Eu já tenho algumas frotas aqui Segurando Ah Esse navio aqui é daqui de dentro? Ah, não é inglês Tem tropas inglesas aqui Estão prontos Dá pra gente tirar ela daqui, será? Deixa eu ver Vamos ver se dá, né? Dá Vamos ver aqui se aumentou Comércio Não aumentou praticamente nada Mas tudo bem Vamos consertar E voltar pra cidade Consertar aqui Dá pra consertar Dá Dá pra consertar aqui 30? Nossa, deu Deu certinho Vamos voltar aqui pra cidade Eu quero ficar É, eu quero ficar bem perto aqui do mato Perto da floresta Muito bem, então Deixa eu dar uma olhada aqui no governo Política Dá pra gente aumentar o Ó, conseguimos aumentar Ninguém reclamou Aí já ficou amarelo Então As classes É Acho melhor É, deixa aqui mesmo Ok, então Deixa eu ver aqui Ahm Justiça Ainda não, né, cara? Está meio neutro aí Mas vou esperar um tempo E eu vou tirar esse cara do poder Deixa eu salvar aqui, né? Embriefment colonies E beleza, então Deixa eu ver aqui Tecnologia A gente não tem ainda Não consegue fazer as coisas direito Ainda não, né? Até a gente começar A se expandir A não se expandir Temos um outro exército ali É Acho que a gente não vai ficar Um bom tempo Assim, tentando tirar eles dali, né? Até a gente conseguir Ter nossos exércitos Ok, ok Muito bem Deixa eu ver aqui Oh Tem bastante gente aqui, hein Aqui tem Aqui tem uma Vou atacar esses caras aqui Então vou dar um corte no vídeo De vocês no mapa da campanha Da batalha, né? Porque eu vou batalhar Todas as batalhas agora Bora lá Voltei, pessoal Bom Já posicionei aqui Nossas tropas É muito soldado Muita line infantry Dos Estados Unidos Né? É bom que eles vão ganhar Uma experiência Aqui temos o nosso canhão, né? Mirado pra eles Aqui é uma unidade aqui atrás, né? Dos sétimos Regimentos de milite Ela vai dar conta Ela tem um ponto de experiência A cavalaria também Já está bem treinadinha A artilharia pode ser Um grande incentivo E eles também tem Que coisa Eu realmente não tinha Ei, meu general tá aqui Muito bem Vamos avançar Meu canhão tá atirando ali Contra eles Tudo bem, tudo bem A gente vai avançar Numa boa Opa, deu uma travada aqui Vamos começar a correr, né? Achou Tudo aqui Uma chuva Bem tranquilinha O problema é o Desculpa, pessoal O clima aqui na minha cidade Não tá tão bom Uma travadinha Meio Sei lá Passou bem atrás Mas matou alguns lados aqui O cara aqui atrás Boa Boa Isso sim que é galera Vamos achar e colocar aqui Vamos eliminar Vamos eliminar Tranquilamente Aqueles caras Umas travadinhas Meio Sei lá Meio chatinha Vamos ver Nossa Nossa Os catos não querem Seu shot Pegou pesado Tudo bem A gente tem A gente tem uma Esperar ele usar Ok Vamos começar aqui A invadir Uma daquela tropa Ali Que eu acho que eles Dá conta Calma Dá tempo De a gente pegar eles Meu Deus Pegamos Pegamos a tempo Pegamos a tempo Pegar agora Pegar nossa cavalaria Ih Deu um certo dano aqui na gente Mas Vamos lá cavalaria Olha de você entrar em ação Bora lá Muito bem Vou pegar os tropas Aqui atindo Deixa só nossas tropas Equipando Nossa cavalaria Tá chegando Vamos mirar aqui No general Bom Dá a gente focar Em baioneta Bora lá Então Botar a maioneta Aqui Vamos ver agora Que eles são capazes Em cima da cavalaria Pessoal Basta a cavalaria Que não vai dar conta Não Vamos 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 Boa Aí sim Prontinho Eliminamos Eliminamos Eu vou Continuar Aqui a batalha E volto Com vocês Quando Eu tiver Eliminado O máximo possível Só voltei Aqui Bom Eles Só sobreviveram Na verdade Eles perderam Nós perdemos 62 Sobraram Só 18 Deles Ok Deixa eu ver aqui Ovinhos Algumas tropas Algumas tropas É melhoradinha Ok Vamos 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 Vim aqui Do ladinho De novo E começar A Custo Meio caro Bem caro Até Mas Temos que Recuperar Nossos homens Ok Temos Quase um exército Full Que é muito bom Aqui É nosso Ainda A próxima A gente vai ganhar Deixa eu ver De 553 É bem pouco Mesmo Mas A gente precisa Melhorar Nossas tropas Então É meio que É Meio que É normal Vou salvar aqui Em Bridge de Colonies Deixa eu ver aqui O comércio Como é que está Galera É Só a Espanha A Espanha Está por aqui Tem pais Aqui Os Índios Tá O negócio Que é o que nos Exércitos Está bem melhor Bora lá Então Passar o turno Eu quero que eles Me atacam Aqueles exércitos Que eles têm Estão só Fortificando Só fortificando Eu não tenho Dois exércitos Se tivesse Dois Tudo bem Ok A crescita população Está lenta Nesta região Por causa Da alta Taxação Dois exércitos Só Cavalarinha Sem uma população Estadilmente Expandida A população Os vilares Não crescerão Limitando O potencial de construção Temporalmente Decreir a taxação Significa que Você possa Refrer Apoio 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 Bom, perdi 56 homens nessa. Ah, bom. Nenhum vou pra level 2. É. Ninguém o pô. Mas tudo bem. Eliminei até o aliadinho dele. Voltaram pra onde vieram. E eu volto aqui pro meu lugar. Bom, como eu não tenho dinheiro na. Mas tem tropas ainda recuperando. Isso é bom. Dá pra eu trocar uma cavalaria aqui, né. Sim, senhor. É, dá pra eu trocar uma cavalaria. Ah, depois eu troco. Essa cavalaria aqui já é minha melhor amiga. Vou deixar ela aqui quietinha. Esperar que eles me ataquem aqui. Bom, deixa eu dar uma atividade. Tá, cara. Eu quero que os espanhóis já avancem, cara. Os ingleses estão segurando aqui os espanhóis. Deve ter uma treta ali, hein. Por enquanto agora é só segurando, só segurando. Porque nossos tropas estão ganhando experiência. Isso é bom. Vamos passar o turno então. Deixa eu salvar aqui. Um brisque de colônia. E agora lá. Nós já destruímos, né. Que o exército estava vindo do outro lado. Agora estão recriando outro ali, mas o outro aí já tá pronto, né. Então não sei por que eles vão atacar logo de uma vez. Acho que eles vão querer fazer vários ataques consecutivos, cara. Vai ser chato. A crescimento da população é lenta nessa região, por causa da alta taxação das ordens mais baixas. Sem uma população estetilamente expandida, vilares em este mundo limitam o potencial futuro de construção. Temporamente diminuir a taxação... Senhor, suas ordens? Aqui eles não tem força suficiente para me atacar. É, só tem canhões eles. Pessoal, eu digo uma coisa para vocês. É, chegou a hora, pessoal, chegou a hora do grande ataque. Eu vou estar fazendo aqui com o exército americano. O exército americano está forte, vai aguentar, eu acho né. Ele aguenta esses impactos, não tem nada, só cavalaria, vamos dominar esses caras sim, né? Essas aqui são vagabundo, a gente consegue ganhar deles tranquilamente com esses homens aqui, né? Que a gente tem, mas eu vou retirar, não dá pra tirar, se eu desbandar aqui eu vou perder tudo aí e acabou a campanha pra mim. Então aí, vamos lá então, deixa eu andar bem devagarinho aqui. Fora, marquem! Ninguém mais de ordens? Olha, não fomos surpreendidos, né? Bom, não dá pra sair, né? Não dá pra... pior que dá, ó. Então pessoal, eu vou deixar isso pro próximo vídeo, né? Que vai ser na semana que vem também, eu fui interceptado. Interceptado, cara! Eu andei alguns passos, mas não vai acontecer nada comigo, né? Eu, como eu fui interceptado, vai ser tranquilo pra mim. Eu simplesmente vou destroçá-los. Vou destroçar esses caras. Minhas tropas são boas, tem experiência, vão conseguir sim. O inimigo só tem cavalaria praticamente. A gente só faz uma grande linha e mete bala nesses caras quando eles chegarem. Porque eles nos interceptaram, então eles vão atacar. Os canhões desses caras aqui estão desabilitados. Então esses aliados aqui não vão ter canhões. Só esses caras, nós já temos cavalaria. Vamos usar a cavalaria a nosso favor, né? Nós temos três candidatos de cavalaria que vamos lá pegar os canhões. São muitas tropas que tem aqui. São mais de 400, são mais de 600 homens que vão montar essa batalha. São muitos tiros, então a gente consegue ganhar a cavalaria tranquilo. Então, espero vocês no próximo vídeo rumo à independência dos Estados Unidos e da América. Vai ser muito foda. A gente começa assim mesmo. A gente vai começar a afastar aos pouquinhos, porque a gente começou mal, né? Aquele erro que eu fiz. Mas tudo bem. Vejo vocês na próxima parte, pessoal. Falou! Ah, desculpa. Curta a parte do Total War YouTube. Curta a parte do SESM Total War. Propaganda ele, claro. Propaganda aqui agora. Dê uma olhada no fórum da Total War. Tá aí na descrição, que é bem legal também. Vejo um novo site, que agora o Igor, que é o dono do site, ele fez um outro site. Ele não é mais blog, agora é um site mesmo. Que chama Fatos da História. Muito bom mesmo. Todos esses links estão na descrição. Recomendo vocês darem uma olhada. Inclusive curtir a página, que eu sempre posto alguma coisinha lá, tá bom? Então valeu, falou, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho